Olá, tudo bem? Logicamente eu fui um parceiro na Rede Record e é Invasão do Mundo Batalha de Los Angeles, um filme de ação que tem guerra, ficção científica. Liderado por seu sargento habilidoso, um pelotão de fuzileiros corajosa luta para proteger a humanidade de alienígenas incrivelmente poderosos. Invasão do Mundo Batalha em Los Angeles é um filme de 2011. O filme possui uma crítica de 37% no site Rota Amatóis, o filme custou R$ 77 milhões para ser feito e o filme recadou na bilheteria R$ 212 milhões. Invasão do Mundo Batalha de Los Angeles é uma pasta na Rede Record, você curtiu a sua notícia? Se inscreve no canal, até a próxima e tchau, até a próxima e tchau.